O violão vai ficar, ainda falta na machada, na regulada dele. Agora a lua inteira eu mato o negro, lindas as vozes do meu radiotopo, não quade-se no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo, desculpo, era uma chance de tentar viver sem tudo. Sempre estava lá, e veio de voltar, não era mais medo, mas estava em seu lugar. Sempre estava lá, e veio de voltar, o tono teme a noite, com a noite vai ver medo o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de onde eu vi alguma. A noite vai ver o fogo. A noite vai ver o fogo. A noite vai ver o fogo. O que você faz lá do gelo, o que você faz lá do gelo, eu te touteывaki do gelo, eu te touteыв quelo modo. Eu est useiented, E 저는 no ensa punto came à noite, E eles me. A noite vai ver o fogo. E eles me temen, E eles me temen, E eles me temen, Meia noite no meu quarto, ela vai surgir Do osso passo na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortina de seda, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Nas favelas, no senado Chega pra todo lado Ninguém respeita a constituição Mas tudo se acredita no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que faço Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente